Rami Joy, Piero Escalon, está aqui no Estúdio de Vinyl, em Goiânia, gravando John Lennon com o produtor Maurício Levener. Produtor substituto. Bora, só tem para a galera escutar. Mother! Tributa John Lennon. Ok. Gravação ao vivo, voz e violão. Gravação ao vivo, voz e violão. So am I. I'm just gonna tell you. Goodbye. Goodbye. Hey. Hey. Goodbye. 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 I'm just gonna tell you. Goodbye. 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 I couldn't walk I tried to run So I I just gonna tell you Oh, goodbye Goodbye My uncle Oh, daddy, come home Mama, don't go, Daddy, come home Daddy, come home Daddy, come home